Olá, tudo bem? Está começando agora o segundo episódio do podcast Band News Anefac. A gente vai conversar ao longo das próximas semanas sobre transparência, sobre contabilidade, finanças, administração, tributos, podcast Band News Anefac, que nesse começo tem um foco no troféu transparência, prêmio da Anefac, da Fipecaf e Serasa Experian. E nesse episódio de hoje eu começo conversando com o Milton Toledo, presidente nacional da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Ele fala sobre o troféu transparência, fala sobre o lema do troféu que é importantíssimo no momento em que a gente vive no país, troféu que tem como lema o Brasil quer transparência, chega à 23ª edição em 2019 e também tem uma segunda entrevista com o diretor de pesquisas da Fipecaf, o professor da PUC de São Paulo, Fernando Múrcia, que explicou quais são os critérios para definir as empresas mais transparentes do Brasil, o que é observado, como funciona essa análise e ele também toca em um ponto importantíssimo, como a transparência influencia no crescimento, no desenvolvimento e também, claro, no lucro das empresas e no crescimento dos executivos que trabalham nessas companhias. Então tudo isso você confere a partir de agora, no segundo episódio do podcast Band News Anefac. Estou com o Milton Toledo, presidente nacional da Anefac. Milton, muito obrigado por estar aqui para bater esse papo com a gente. Sandro, a Anefac que agradece aqui a oportunidade de estar nesse desafio com a Band News, estão disponíveis aqui. Milton, a gente tem discutido muito em todo o país e isso em todas as áreas, seja na gestão pública, na gestão de empresas privadas, uma palavra de ordem é transparência. É muito mais próximo das pessoas, talvez, falar em transparência quando a gente está falando da coisa pública, do poder público, da prefeitura, do governo, da presidência da república, mas também é um conceito importantíssimo quando a gente está falando de negócios, né Milton? É pura verdade. Você imagina se hoje isso é uma necessidade, as empresas estão aprendendo que transparência é quase que uma obrigação dentro de um contexto de governança. Você imagina essa realidade há 23 anos atrás, quando começou o Troféu Transparência, um prêmio que é coordenado pela Anefac, Fipecaf, com apoio da Serasa Experian. Então hoje, numa onda de transformação, as pessoas têm, como você mesmo falou, têm uma intolerância à falta de transparência, né? Então qualquer área que a gente tenha conversado, qualquer área que a gente esteja abordando, qualquer assunto que a gente esteja abordando, transparência faz parte da pauta, né? E não é diferente nas empresas. Se você pegar um contexto que hoje, quando as pessoas participam mais da gestão da empresa, né? Então quando você fala em demonstração financeira, né? Que é a origem para análise lá da Fipecaf, não é só a área contábil, só a área financeira que participa disso. Para entendimento do negócio, é o envolvimento da empresa como um todo, né? Então cada vez mais esse tema transparência é muito importante para as empresas e é um caminho sem volta, né? Você falou nas demonstrações financeiras. É o único caminho? E de que forma as pessoas podem acompanhar e entender? Porque quando a gente fala, vou fazer de novo a comparação com o poder público, tem certas ferramentas e a gente consegue entender quem é e quem não é transparente. Como é que isso funciona nas empresas, para o público externo e para o público interno também? Entender se aquela empresa é ou não é transparente. Como toda área, né? A contabilidade não é diferente, ela tem um linguajar dela que é proprietário da contabilidade, né? Eu acho que o segredo das empresas, da gestão das empresas, não é à toa que esse prêmio é chamado pelas empresas do troféu da contabilidade, é aquelas empresas que conseguem pegar as informações relevantes de cada empresa, tirando no linguajar contábil e destacar isso e compartilhar com o mercado. Então quando a empresa coloca essas informações disponíveis para o mercado, né? Para, seja um investidor direto, seja simplesmente para conhecimento, para o próprio entendimento de quem faz parte da empresa e do ecossistema lá que a empresa está inserido, essa capacidade de se comunicar e destacar as informações relevantes faz com que aquele linguajar que era tão específico da contabilidade não fique restrito aos contadores, né? Então eu posso entender porque é importante que a empresa, se você é um investidor, se você tem alguma relação com a empresa, se você simplesmente é um consumidor, simplesmente se você é um cidadão, você consiga entender como está aquela empresa sem necessariamente ser um contador, se é uma pessoa especializada nesse assunto, né? Então por isso que a Fipecaf, através da metodologia que foi consolidada durante esses 23 anos, busca isso nas empresas e a cada ano esse trabalho é feito pelos alunos de doutorado e mestrado do professor ali, essa régua sobe, né? Então aquilo que era a melhor forma de se comunicar com o mercado do ano passado, esse ano já tem mais critérios, né? Então isso obriga que as empresas tenham uma frequente inovação, um autoaprendizado, né? Buscar uma forma de como melhor se apresentar para o mercado, investidores, né? Fazer com que as suas demonstrações financeiras sejam entendíveis pelo mercado como um todo. Milton, queria falar agora sobre o Troféu Transparência. É um prêmio da Anefac junto com a Fipecaf, a Serasa Experian. Para quem está acompanhando esse podcast, que é uma parceria da Band News FM com a Anefac, até a entrega do prêmio a gente vai conversar com cada uma das empresas ganhadoras para entender a importância da transparência, o que é feito, os cases, como é que as empresas chegaram a ponto de conquistar um troféu de transparência. Então é só você ficar tranquilo, nos próximos episódios a gente vai falar bastante sobre transparência, citando caso a caso das empresas vencedoras. Mas queria te perguntar, Milton, como é que funciona exatamente o prêmio? Que categorias estão em disputa? Toda empresa tem a obrigação de publicar as demonstrações, as demonstrações financeiras, que é um conjunto de informações. E a Fipecaf coleta essas informações por uma metodologia que venham sendo consolidadas nos últimos 23 anos, classifica 20, 25, 24 empresas que estão melhor se comunicando com o mercado nesse assunto de transparência. Hoje é separado em duas categorias, uma acima, pegando pelo faturamento líquido, acima de 5 bi e abaixo de 5 bi. Esse ano foram ganhadoras 24 empresas, às vezes oscila para 25, 20. Então isso é mais uma verdade que não há um gabarito que a cada ano é aplicado de forma igual. Então isso tem a ver com eu posso ter 20 empresas, eu posso ter 25 que se apresentaram melhor, então por isso que elas devem ser elegíveis. O importante também é que como são alunos de doutorado e mestrado da Fipecaf, uma faculdade com muita propriedade no assunto contabilidade, nessa parte de demonstração financeira, eles se renovam. É lógico que há um comitê que orienta, coordena e depois elege as ganhadoras, mas esse trabalho é feito por alunos. Então os critérios são aplicados diferentes a cada ano, mas em cima da mesma metodologia. No dia do prêmio é eleito também uma empresa destaque em cada categoria. Uma última pergunta, a gente vai falar bastante ao longo dessas próximas semanas aqui sobre o prêmio, sobre as empresas, mas para quem é empresário, está escutando, ainda não conseguiu vencer o troféu transparência, vira uma espécie de selo no mercado para os investidores de que aquela empresa tem a garantia de que ela é transparente, de que é seguro investir ali? É, não só para a empresa, como também para o profissional. Então a Fipecaf, uma entidade de executivos, ela premia o executivo que assinou o balanço e premia a empresa também, o representante da empresa. Nenhum prêmio é... o valor de um prêmio, de nenhum prêmio é imposto. As demonstrações, depois que vão para o jornal, as assinaturas, a circulação, a comunicação dentro da própria empresa, ela sempre carrega o selo do troféu transparência. Dada a importância disso, então o mercado acaba olhando e sabendo que as práticas para a apresentação dos dados, elas foram adotadas da melhor forma possível. Então, tanto o profissional que está executando esse trabalho, como a empresa, ela ganha relevante perante seus credores, seus investidores, perante o mercado. Aquilo que nós falamos no começo, que numa época de transformação é muito importante que transparência faça a pauta de qualquer empresa. Com certeza. A pauta nossa em todo o país, a gente está discutindo transparência e o troféu transparência, como você bem disse, está aí há 23 anos, premiando as empresas que conseguem atingir um grau que, como você bem falou, é bem exigente de transparência. Milton Toledo, presidente nacional da Anefac. Milton, muito obrigado pelo bate-papo e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, Sandro, e tem muita informação relevante para levar para os seus ouvintes. Depois desse bate-papo com o Milton Toledo, eu te convido a acompanhar a segunda entrevista desse segundo episódio do podcast Band News. A Anefac entrevista com o professor Fernando Murcia, diretor de pesquisas da Fipecaf. Como eu falei lá no começo do episódio de hoje, fala sobre os critérios, como é que é feita a análise, o time que se reúne para definir quais são as empresas vencedoras do troféu Transparência, que chega à 23ª edição neste ano. Vamos nessa? Professor, para a gente começar, quais são as ferramentas que uma empresa tem para ser transparente? Está só no demonstrativo financeiro? É o único método que uma empresa tem para ser transparente? As empresas, como a gente sabe, elas divulgam informações através de vários canais corporativos, seja na própria mídia, no site da empresa. As empresas que são companhias abertas têm sites de relação com investidores. Então, ela pode adotar vários canais para comunicar ao mercado, para divulgar informações corporativas. Mas as demonstrações financeiras que são produzidas pela contabilidade, elas são consideradas o principal meio de comunicação. comunicação. Porque, primeiramente, elas são elaboradas seguindo um padrão que permite a comparabilidade entre as empresas, que é um padrão que existe uma norma, não é livre a maneira como ela pode elaborar isso. Em segundo, porque elas são auditadas. E isso significa que elas passam por um processo de revisão por uma terceira parte independente. Então, caso haja algum erro, ou ainda a empresa, por algum motivo, tem intenção de não seguir as normas, a auditoria está ali justamente para evitar isso e validar, digamos assim, certificar aquela informação que é divulgada para o mercado. E o terceiro ponto que faz com que as demonstrações financeiras sejam o principal canal de divulgação corporativa, é que elas servem de base para uma grande gama de contratos entre as partes. Se a gente entender a empresa como uma malha de contratos, onde cada um dá alguma coisa e recebe alguma coisa em troca, então, o funcionário trabalha, recebe salário, o banco empresta dinheiro, recebe juros, o acionista provee capital, recebe dividendos, a valorização do seu capital. Todos esses contratos, digamos assim, eles estão amarrados em números contábeis. Então, o dividendo que ela paga é com base no lucro. O tributo que ela paga sai das informações contábeis. Os próprios bancos estabelecem algumas cláusulas contratuais com base na capacidade de dividamento da empresa, com base na capacidade dela de geração de caixa. Então, isso faz com que o balanço da empresa, além de prestação de contas mesmo do que a gestão fez com o dinheiro, ele também auxilie esses diversos usuários a tomar decisão econômica. Então, eu posso decidir comprar ou não a ação dessa empresa, se eu sou um banco ou eu vou comprar um título de dívida dessa empresa, eu vou analisar a situação financeira dela e o próprio governo analisando isso para fingir, seja política pública, definir tributação, enfim. Então, dentro desse contexto todo, a demonstração financeira, o balanço da empresa ganha essa importância e apesar da empresa divulgar informações através de vários canais, o balanço acaba sendo o principal documento corporativo pelo qual ela presta contas para a sociedade e para todos os stakeholders. Claro que quem está acompanhando esse podcast, que trabalha com finanças, que é executivo, trabalha na área contábil, conhece esse processo. Mas eu queria falar um pouco, professor, com quem não conhece, com quem ainda é um microempresário, que está acostumado ali a fazer as contas. Tem uma empresa pequena, faz as contas para pagar impostos, mas não tem ainda esse exercício de fazer um balanço que vai ser divulgado para a sociedade como um todo. A partir de que momento uma empresa deve fazer isso, se não legalmente, pelo menos entender aquilo como uma ferramenta também para crescimento, para atrair investidores? Isso, ótima pergunta. Eu acho que a empresa, no primeiro momento, ela deveria começar já a elaborar esses relatórios até para a tomada de decisão interna. Então, para o pequeno empresário, além de pagar os tributos para o governo, ele conseguir fazer uma gestão mais eficiente do negócio dele. Ele verificar as margens dele, onde é que está a rentabilidade, se ele vai comprar ou terceirizar. Enfim, então, a tomada de decisão mais gerencial. Mas, como você falou, à medida que a empresa começa a crescer, é natural que ela precise atrair novos sócios ou crédito bancário no primeiro momento. Porque a capacidade dela de crescimento, a não ser que o sócio tenha recursos para aportar, dificilmente a empresa consegue, com o capital próprio apenas do próprio sócio, ir expandindo. À medida, como você falou, à medida que ela começa a crescer, vai ser importante para ela preparar esses balanços, porque aqueles que estão interessados em investir no negócio, vão querer ver os números, vão querer prestação de contas, porque se o cliente colocou dinheiro lá, ele tem um risco no final do dia. E a gente acha bastante importante, até pelas estatísticas, que a empresa, quando é muito pequena, vai bem. Mas, à medida que ela começa a crescer, ela precisa melhorar, digamos assim, essa governança dela. E o balanço, a gente acredita que é um instrumento muito importante para ela conseguir atrair o próprio banco, com uma taxa de juros mais barata, potenciais em investidores e parceiros. Se ela tem interesse também de, por exemplo, fazer um IPO, entrar na Bolsa de Valores em algum momento, isso se torna obrigatório? Praticamente é obrigatório. Ela vai ter que, gradualmente, imagina que ela comece com uma empresa familiar, e gradualmente ela vai ter que ir ajustando a governança dela, para ela poder, futuramente, profissionalizar e captar recurso poupança pública. E para outros motivos também, por exemplo, ela quer participar de uma licitação pública, geralmente se perde o balanço da empresa, para analisar se ela tem condição financeira de prestar o serviço, construir a obra. Então, por qualquer ângulo que você olhe, a empresa começa a crescer, ela vai ter que ter contabilidade em dia e demonstrar isso, demonstrar uma transparência. Porque, a não ser que ela fique muito fechada no mundo dela, onde só o sócio tem informação, quando ela começa a interagir mais com a sociedade, ela tem que, no final do dia, mostrar os números dela através do balanço. Professor, vocês estão nessa parceria do Troféu Transparência com a ANEFAC, também a Serasa Experience. A Fipecap faz justamente, olha para esses demonstrativos e entende que empresa que está fazendo bem, o que pode melhorar, como é que funciona esse processo de auditoria, como é que funciona esse processo de analisar, não, olha, essa empresa fez direitinho, essa aqui pecou em algum momento, por isso ainda não é totalmente transparente. Obrigado pela pergunta, isso é uma dúvida que as pessoas têm, às vezes as próprias empresas nos perguntam, até para poder melhorar e até ter interesse de ganhar o prêmio também. Em linhas gerais, até para o pessoal que não conhece muito a Fipecap, a gente é ligado ao Departamento de Contabilidade Atuária da Universidade de São Paulo, então a gente tem as fundações ligadas à faculdade, à FIP na economia, à FIA na administração, e a FIPC, a FIA da contabilidade. Então, esse processo de análise das emoções financeiras é feito por professores e nossos alunos de mestrado e doutorado. O que a gente faz é coletar todos esses balanços que são divulgados pelas empresas e começa um processo de triagem para chegar, digamos assim, nas ganhadoras do prêmio para no dia da premiação ser definido a melhor empresa. O que a gente busca olhar? Primeiro, o atendimento ao que as normas contábeis exigem, sobre desempenho, sobre dívida, sobre operações de derivativos. Primeiro passo, a empresa tem que cumprir, digamos assim, o mínimo obrigatório. Mas para ganhar o prêmio, para realmente ser diferente, ela tem que ir além disso, que a gente chama de uma divulgação voluntária. E aí, para melhorar a transparência, você tem que divulgar informações adicionais, por exemplo, de natureza ambiental, de natureza social, seu compliance, governança corporativa. Isso inclui informações boas e ruins. Então, uma coisa que a gente olha muito também é o seguinte, aconteceu um evento negativo com a empresa, ela está divulgando isso? Porque a gente sabe que, muitas vezes, tem-se um incentivo de ser transparente só na parte que é boa, e a gente faz um cruzamento também das informações que saem na mídia para ver se a empresa, na demonstração financeira dela, ela também está divulgando isso. Porque esse ponto é muito importante, né? Ser transparente também é, quando acontece algo ruim, quando tem um evento negativo, divulgar para quem está interessado, divulgar para a sociedade, que, olha, aquilo impactou, mas podemos trabalhar dessa forma para resolver esse problema. Uma última pergunta, professor. O troféu transparência para as ganhadoras desse ano, ele faz a diferença? Ele torna a empresa, dá um selo para a empresa? Olha, essa empresa é transparente e confiável? Sim, mas o que a gente verifica, até dentro do departamento, mesmo fazendo pesquisas mais acadêmicas, científicas, é que, em média, as empresas mais transparentes, elas conseguem acesso ao crédito mais barato, uma gama maior de investidores, o que barateia também o custo do capital próprio dela, elas conseguem, as ações dela, quando são companhias abertas, tem mais liquidez? E por que tudo isso? A falta de transparência, ela faz com que o indivíduo que coloca dinheiro na empresa, ele se proteja, porque, na falta de informação, eu precifico esse risco. Então, se a empresa não me divulga, eu parto do princípio que ela pode estar me escondendo alguma coisa, se ela não é transparente. eu acabo reduzindo o preço que eu estou disposto a pagar pela ação, ou, eventualmente, cobrando mais caro para emprestar dinheiro. E o que a gente verifica é que empresas que acabam tendo uma política mais transparente, a longo prazo, elas conseguem eliminar esse risco, digamos assim, da não informação. E, de certa forma, a gente consegue até, olhando no mercado, perceber isso, que as empresas que são transparentes, têm uma boa governança corporativa, se preocupam com o meio ambiente, com seus funcionários, enfim, são empresas que se valorizam mais, que crescem, que as ações valorizam, dão retorno. É, e sem dúvida, a gente tem observado, né, professor, que no mundo que a gente tem hoje, na outra ponta, também, os consumidores, os clientes, também, cada vez mais buscam isso. Empresas transparentes, empresas com consciência ambiental, empresas sustentáveis, passa por tudo isso. Queria agradecer o professor Fernando Múrcia, diretor de pesquisas da Fipecaf. Professor, muito obrigado por essa conversa, por participar desse podcast. Obrigado, eu que agradeço vocês da Band News, queria agradecer especialmente o apoio de divulgação e também o trabalho que vocês fazem, educativo, além do prêmio, nosso país, por tudo que a gente está vivendo, a transparência é algo fundamental. E o outro lado é o que você falou, o outro lado, quem não é transparente, quem convive do outro lado, está sendo muito prejudicado, sejam as empresas, sejam as organizações. Queria agradecer aí pelo apoio de vocês para divulgar esse conceito, a gente ajudar a cada vez mais, ter mais transparência em todas as áreas. Com certeza. Área privada, área pública. Muito obrigado. Que isso, com certeza, é isso que a gente está precisando. Professor, um abraço. Um abraço. Chegando no finalzinho desse segundo episódio do podcast Band News Anefac, mais uma vez, eu te agradeço, você que começou a acompanhar hoje, você que pegou direto no segundo episódio, dá para acompanhar o primeiro, que foi com o Boli Rosales, superintendente da Anefac, falando um pouquinho mais sobre a associação, e amanhã tem um novo episódio, com a Serasa Experian. A gente conversou sobre a transparência no Brasil, a visão da Serasa, desse tema tão importante e que está em discussão em todo o país e também, claro, no mercado. Estamos lá nas redes sociais, se você quiser me procurar, arroba Sandro Bada, a Rádio Band News FM com arroba Rádio Band News FM e, claro, procura também a Anefac no LinkedIn, no Instagram é arroba Anefac e tem também no Twitter e no Facebook com arroba Anefac Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia até o terceiro episódio. Tchau! Esse podcast é uma realização da Band News FM da Anefac, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.